No dia 2 de novembro de 2008, a mensagem, o título, vem Quem em mim confiou terá a vida eterna. Em tempo de crise, a humanidade começa a se preocupar, só por ter medo do amanhã. Isto é o que venha causando problema em toda parte da Terra. Por que ninguém quer perder o que tem? Para mim, meu filho Pedro II, nada disso me atinge, porque não preciso de nada, eu já tenho tudo. O que mais me preocupa são vocês, meus queridos filhos. Nenhum de vocês quero mais perder, isto sim. Essa é a minha preocupação. Sabe por quê? Porque o diabo vem agindo muito rápido. Quer ele ser o vencedor. Mas jamais isto irá acontecer. Na tua frente, meu filho Pedro II, ele reconhece que és o meu enviado. E não tem força para te combater, porque o meu Santo Espírito está contigo e com ele ninguém pode. Por eu ser o poder máximo. Então, todas as coisas que vêm acontecendo neste mundo, de ruim nada pode atingir as pessoas que vêm me servindo. A fraqueza do homem e da mulher é principalmente por causa da ganância. Isto sim. Eles vêm pensando mais no dinheiro do que em mim. Que sou o que sou, o poder máximo. Um Deus que posso ver tudo. E não há nada que esteja escondido que eu não posso descobrir. Quando chegar o momento da separação, os que não irão me pertencer, irão se lembrar, porque pouco acreditaram na minha existência. Mas daí será tarde. Então surgirá o demolidor no meio deles, e vai dizer, agora vocês todos me pertencem. Até certo tempo, as portas para vocês foram largas. Mostrei tudo o que vocês queriam. Dinheiro, poder, riqueza. Agora são vocês que são meus, devedores. Por isso cobrarei um por um. E o meu lugar, você já sabe, é o inferno. Vejam, meus queridos filhos, o que é a ganância, a inveja e o ódio. E tudo isso que ele falou. Mas, para todos vocês que vierem dando-me ouvido, a recompensa será, para cada um, vida eterna. As propostas que eu venho fazendo, desde o começo do mundo, está chegando a hora de tudo se cumprir. O meu segredo, que vinha sendo encoberto, tão logo todos irão enxergar. Não com estes olhos que hoje vocês têm, mas com outro que terão. Sim, porque vosso corpo não será mais este. Este é hoje corruptível, mas depois será incorruptível. Tudo isto posso lhe garantir. Palavra de um Deus criador, que sou eu, o alfa, o ômega, o começo e o fim. Um Deus todo poderoso, que vós ama tanto. Deus Pai e Pedro II. Maior prova, porque essas não existem, né gente? Eu que sou o Deus todo poderoso. Não terá mais este corpo, será um corpo incorruptível. O que quer dizer incorruptível? Não terá mais mancha do pecado original. É um corpo lavado com o sangue do cordeiro. Então, as preocupações do mundo acabou-se. Os problemas. Os ricos, avarentos, são eles que irão chorar de tristeza. Hoje eles se embanham na riqueza, no luxo, na vaidade, na alimentação e amanhã ficarão sem nada. Então, é um momento que a gente deve refletir. Para que eu estar escondendo dinheiro, né? Para que fazer isso? Eu tinha sempre uma reservazinha, pequenininha, mas sempre pensando nos filhos, natural, em primeiro lugar, né? Então, eu disse, pelo Natal, vocês, a gente vai dar a cada um os trocados, porque a hora está chegando mesmo, para que guardar aquilo lá? Mas aí, já se o Pai desse agora, para nós seria até melhor. Então, antecipei como Deus está fazendo isso. Cada um, daí lá, para os filhos, principalmente os casados, né? Que tem família. Olha lá. Será que todos estão fazendo isso? Ou ainda estão esperando na última hora para dividir? Aí não adianta mais. Não adianta mais. Ah, mas se eu der agora, pode ser que vai demorar a vinda de Cristo e eu vou ficar sem nada. É isso que é a preocupação que Deus está falando. Essa é a preocupação. E eu não me preocupei assim. Eu sempre dava tudo que tinha. Até tirava a camisa de mim, do meu corpo, e dava. Não ligava para as coisas do mundo. Mas é difícil, Jesus diz, é difícil. A pessoa se libertar das coisas materiais, entregar de corpo e alma. Sabe, gente, a gente deve lembrar assim, quando você se levanta, ou mesmo quando vai deitar, mas quando você se levanta, é um dia cheio que eu vou passar. Mas daqui uma hora, será que eu estou vivo? Por que que eu tenho essa mão fechada? Se ele morreu na cruz com os braços abertos. Se ele ressuscitou Lázaro depois de quatro dias. Por que que eu vou ter medo? Então não devo. E se eu tenho medo, não é de Deus. Medo não é de Deus. O medo é a pessoa que não tem Deus. E eu sempre pensei ao contrário. Por que que eu vou ter medo? Se ele está do meu lado, está junto comigo. Se eu tenho a maior fonte de riqueza. Ah, mas o Pedro, os outros aí tem uns bons apartamentos, tem casa de luxo, tem tudo, né? Pode ter tudo o que quiser. Eu tendo a minha, onde posso encostar a minha cabeça, o travesseiro, a minha casinha. Mas eu estou satisfeito. Para que melhor do que isso? Vocês estão vendo agora o que está acontecendo em São Paulo? Estão matando até os mendigos na rua, paulada e com tiro? Oitenta e poucos polícias já mataram esse ano? Qual é a preocupação do homem? Vai ver se eles falam em Cristo. Vai ver se ele fala em Deus. nos tempos dos anos quarenta, cinquenta até sessenta? O dia de ontem era um dia santo grande, muito grande. É dia de todos os santos. Onde é que está a igreja católica que faz isso? Não, é agora cair para domingo. Mas se você está de aniversário hoje, não é domingo que você vai festejar. Você festeja o seu aniversário. Tudo isso está trazendo o quê? Consequência para a terra. Tudo isso. Se não podia nem mexer nada, os pessoal da roça, olha amanhã ninguém na roça, ninguém trabalhando, que é dia de todos os santos. Quer dizer, é tudo que está no céu é o dia maior para os santos que foram escolhidos. não, pode trabalhar, o banco pode abrir e o comércio, pode fazer tudo o que quiser. Agora, carnaval não, carnaval tem que ser fechado porque o povo tem que se divertir. Ah, mas a consequência não dá, São Paulo está demais, está matando hoje, ainda mais hoje, foram seis pessoas que mataram. Por quê? Não existe Deus, não existe respeito, a igreja católica em vez de ajudar pior ainda, que é a única igreja no mundo que Deus deixou para Pedro, onde está o respeito? É falta, gente, falta de amor, de compreensão, está faltando tudo, mas nosso Senhor está vindo, a promessa dele vai se cumprir e felizes somos nós, felizes são vocês que acreditam e acompanham passo por passo. Agora, não forme confusão, esta é a hora do aperto, não forme confusão um com o outro, esteja firme, ah, mas o fulano lá não sei o que, diz que lá não dá, aqui não dá, outro lá, e fica naquela temosia. Isso aí não é de Deus, separação não é de Deus, separação é dele quando chegar na hora de separar os bons dos ruins, os ruins dos bons, aí sim, aí é dele, mas nós ficar discutindo um com o outro, porque um quer ser melhor do que o outro, isso não deve, eu nunca cheguei a esse ponto, já chamaram até eu de bom, eu digo, bom faz com a Jesus, bom é meu pai, nós estamos aqui para servir, não para ser servido, a gente falta um pouquinho mais de fé, né, porque que está acontecendo as coisas, eu escrevi antes, que a tristeza viria sobre a terra, dia 24, Estados Unidos, você vê a devastação que está acontecendo, outros países, no Brasil também, lá, o Ceará, os gados morrendo de fome, de sede, onde é que está a justiça do homem? Onde é que está o poderio da igreja católica que não vê, vê isso aí e fecha os olhos para não ver, será que tanto dinheiro que tem não podia ir lá alguém, os fazendeiros socorrer aquelas pessoas lá? Se um animal chega a morrer de fome e de sede, onde está o coração, o pensamento dessa igreja, essa gente que não vê esses erros? Não, só quero, Deus persigue o bicho para os outros, mas vão pagar por isso, vão pagar, a culpa é do homem, não é de Deus, é do homem que está fazendo isso aí, é a ganância, é a ganância, mas o São Pedro II, não sei lá, não dá para entender direitinho esse negócio de repartir, eu sei lá, eu não posso repartir por enquanto, posso ir mais tarde e eu reparto, agora não, e tu sabes do dia da manhã? Tu sabes? Não, ninguém sabe do dia da manhã, para que ter medo? Já disse, medo não é de Deus, é da sua alma que ainda não foi bem lavada, essa alma para ser bem lavada, você tem que pôr tudo que é seu na mão de Deus, e ele vai dando para ti o caminho certo, para te fazer certas coisas, acerta, sem erro, mas quando você só pensa para si, só para si, só para si, aí é que está, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha e que um rico se salvar, e é a hora que está chegando, é a hora que está chegando, é um sufoco, um aperto que acho que nunca houve na face da terra como agora, um país tão rico como é Estados Unidos, e agora está pagando caro e vai pagar muito mais que isso aí é só uma amostra, isso aí é só uma amostrinha, o desespero vai vir na hora quando, agora, chegou a hora da um basta como fez Sodoma e Gomorra, quando a mensagem veio falando que nem a segunda guerra, olha, presta atenção, que nem a segunda guerra não morreu tanta gente como o terremoto que vai acontecer, a terceira guerra pode até existir, não sei, isso é um segredo de Deus, mas ali consta direitinho, nem a segunda guerra, morreu tanta gente do terremoto que vai acontecer no mundo, e já começou, Estados Unidos não terremoto, mas o mar está levando, ah, morreu só dez, de manhã eu já escutei, já está passando já de cem, e vai muito mais, tudo isso, gente, é só por causa que é ganância da humanidade, é ganância, sinceramente, será que não tem um pouquinho na cabeça, será que é que tem nessa cabeça, que já a natureza está mostrando o que está mostrando, e ainda fica se agarrando no que é seu, ah, isso é triste, gente, isso é triste, Deus é dom de tudo, diz ele, tudo é meu, para que eu quero mais alguma coisa, eu não quero nada, o que me preocupa é com a tua alma, é isso que eu me preocupo, Jesus diz, não é com o que tens, não, não é não, mas, ainda estão vacilando um pouquinho, não é, não, vou esperar na hora, até quando chegar a hora, eu vou lá correndo e pego o dinheiro, aí não adianta mais, acabou, pronto, acabou, dinheiro não vale mais nada, não vale mais nada, 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 só vai valer o que de bem que fizeste, o bem que tu fizeste é que vai valer, hoje é dia das almas, é o dia delas que estão esperando pelas nossas orações, eu me admira como é que os evangélicos são contra, mas estão lá no cemitério também, será que vão lá só para fazer número? Não é não, são aquelas pessoas que acham, eles que estão certos, nós que estamos errados, nós vamos lá para fazer nossas preças, nossas orações, eles não vão lá só para estar olhando ali, eles também vão, mas não dá o gosto, então a divisão está aí gente, você anotando bem quentinho por quentinho, é o momento na hora que está chegando, não tem mais como apelar, Deus está vendo que é impossível dar mais chance do que essa, e a gente que nós temos essa graça como vocês têm aqui comigo, como quem está me vendo através da internet, devemos guardar esse tesouro, e abrir os braços como Jesus, dar tudo aquilo que você pode, você não vai ficar pobre não, você não vai, você vai se enriquecer, qual é a riqueza, vida eterna, qual é a riqueza, se és cego vais enxergar, se és aleijado tu vais andar, se és um que mora debaixo da ponte vai ter a tua casa, se és uma pessoa que nunca teve nada, terás tudo com abundância, tudo que tu precisa, se és uma pessoa que ninguém tem piedade de ti, Deus tem piedade, se és uma pessoa que não pode mais mexer os teus braços, tudo será perfeito, qual é a melhor, é isso aqui na terra ou é essa que vai vir agora, então te liberte das coisas do mundo, faça o máximo possível para passar por essa porta estreita, porque alarga caminhando 70% da humanidade, e ninguém está quase preparado para essa hora, nós estamos, mantenha esta fé gente, porque quando chegar a hora vocês vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor, porque reconheceu a nossa fraqueza e teve piedade de nós, então em nome da Santíssima Trindade a quem está nos assistindo através da internet e vocês aqui dentro com a permissão divina eu vos abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José, bom dia.